Voltamos e eu pedi para dar uma paradinha ali naquela hora, porque agora a gente começa a falar de uma parte que particularmente me emociona. A primeira é que, Leny, independente da religião, você acolhe todo mundo, não é isso? Não há necessidade que essa pessoa seja protestante. Não. Nenhuma? Nenhuma. Quando nós... Como é que você se sentiu quando a gente estava lá naquela live? Nós estávamos numa live, na live do Cardeal do Rio de Janeiro, dona ali, e estava a Leny como representante evangélica e a Madre Maribel, que, aliás, ainda não deu nem meus parabéns, Madre Maribel foi campeã no triatlon, gente. Como é que pode, né? É como disse semana passada a monja, as pessoas olham e acham que a pessoa tem aquela vidinha ali. Não, a pessoa tem uma vida. E triatlon é tudo de bom, né? Saúde. E a Madre Maribel, ela cuida, dentre outras coisas, das mulheres da Vila Mimosa, ajudando com fralda, com roupa, com cesta básica, porque as pessoas dizem assim, tem alguns ignorantes que falam, é uma vida fácil, não, é uma vida difícil, que vocês não imaginam. Ninguém está ali porque quer. Infelizmente, eles acham que ali é o último lugar. E isso ficou provado quando, de repente, a Madre Maribel falando sobre isso, a Leny me solta de lá. Bem, eu posso abrir vagas para as mulheres que quiserem sair de lá e vir fazer o curso. isso. E isso aconteceu. Aconteceu. Como é que você se sentiu ali naquela hora? Nossa, é um sentimento que não dá para você expressar com palavras, né? Porque você fez esse link entre a gente, aí, a princípio, você vai conversar, mas você não consegue, naquele primeiro momento, ver. E quando você joga a isca, digamos assim, e o peixe vem, aí você fala, nossa, é real. E foi muito emocionante, porque quando ela passou as informações de quem queria estar vindo fazer esse curso de capacitação, algumas pessoas falam assim, eu acho que não vai aparecer ninguém. Eu falei, ué, a gente tem que fazer a nossa parte, vamos esperar para ver. E instantaneamente apareceu. E o que é mais gratificante é ver que a pessoa que apareceu é aquilo que você falou. Você vê o grau de interesse, a vontade da pessoa de tentar algo diferente, porque ninguém quer estar ali por hobby. Não está, não está. São histórias, assim, bem tocantes, bem difíceis. E essas mulheres vieram, fizeram o curso e me surpreendeu, porque, assim, com todas as dificuldades, elas conseguiram se manter até o final, chegar à formatura e, o mais incrível, dar seguimento àquilo depois de formada. Abrir um espaço, começar a atender em casa e dar o feedback, falando, olha, estou ganhando meu dinheiro com isso, estou tendo uma clientela. Eu recebi um bilhete de uma das meninas que me emocionou demais. Eu não a conheço. Mas ela falou dela poder ter trazido a mãe com o filho do interior, porque ela já pôde alugar uma kitnet. E o melhor, do filho poder saber da profissão dela. Ela poder falar para o filho e para a mãe coisas que eles não sabiam da profissão dela. Eu me emocionei demais com aquilo e pedi à Madre Maribel que respondesse a ela, que não era a mim que ela tinha que agradecer. Tinha que agradecer a Deus, porque nada é por acaso. Aquela live não foi por acaso, vocês não se encontraram por acaso, nada é por acaso. Tudo é por aquele arquiteto que nós temos lá em cima e que ele vai moldando da forma que tem. Mas teve uma outra coisa também da Leni que me emocionou. Foi o jovem que chegou lá com a tornozeleira eletrônica. Ah, foi. Esse rapaz, ele estava, assim, não queria, estava com uma resistência por causa da tornozeleira. E a mãe, ele falou assim, mas ninguém me aceita em lugar nenhum por causa dessa tornozeleira. Você sabe que as pessoas não gostam. Aí a mãe falou para ele assim, mas lá no curso da Leni ela vai te aceitar. Eu tenho certeza. Ele não, não vai, eu não voa. Aí ela falou, mas eu vou fazer o curso também junto com você. Ela se matriculou no outro curso e botou ele para fazer, foi barbearia. E aí ela ia junto com ele, porque era no mesmo lugar e no mesmo horário. Então eles iam juntos. Eu falei apenas com os professores, o professor dele, da situação dele, que ele estava usando tornozeleira e tal. E devido ao padrão de roupa, fica coberta. Mas assim, a pessoa que está vivendo essa situação, a impressão que ela tem, eu acho que é que todo mundo está vendo aquilo, todo mundo está olhando para ela já diferente. Então ele era muito tímido, muito calado, o tempo todo assim, acuado. Quando eu chegava na turma para dar um oi para todo mundo, todo mundo brincava, ele sempre ficava quietinho. Ele não queria chamar atenção. Mas aí o curso foi indo, começou a prática, ele começou a atender. E aí começou a se sentir um pouco mais à vontade. Dentro do período de curso, a gente incentiva a conclusão dos estudos. Então ele agarrou essa oportunidade também. E faltando pouco para a formatura, ele já estava começando a fazer os cortes e ganhar por isso e tal, não sei o quê. Ele abriu um espaçozinho e já começou a atender. Aí ele se formou e aquela clientela dele foi aumentando. Ele foi para um espaço maior, estruturou o espaço. Hoje ele é um empreendedor estabelecido. E o mais interessante, ele emprega pessoas. Ele tem dentro do estabelecimento dele mais umas quatro pessoas que trabalham. Que passaram pela situação dele. Alguns passaram pela situação dele, estão lá trabalhando. E ele assim, a mãe dele, nossa, ela toda vez que me encontra, ela abraça, ela chora, ela fala. Ela vê o que aconteceu na vida do filho dela, né? É algo assim inexplicável. Ele continua uma pessoa assim bem discreta. Mas ele foi lá, mostrou o espaço dele e tal. E as pessoas que trabalham com ele, ou seja, ganhou dignidade, ganhou força. Conseguiu se reerguer porque foi aceito. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de aceitação e entender a história do outro. Porque às vezes a gente nem... Aquele que você falou, julga pela capa, pela aparência. Mas você não conhece um pouquinho. E se você não der uma chance, como é que aquela pessoa vai sair dessa situação? Não muda. Porque se ele não vai para esse curso, ele ia continuar na cabeça dele. Ninguém me aceita, não vou para lugar nenhum, mãe, não quero. E pronto, acabou. E quando saísse dali, ia voltar para aquela outra vida que, na opinião dele, seria a única saída. Acho que não tem opção, não tem opção. Só ali ele é aceito. E eu queria aproveitar para falar uma coisa, gente. As pessoas falam muito, né? Sobre essas mulheres da Vila Mimosa, as pessoas que dizem que elas estão lá porque querem, porque gostam. Eu tomei um susto ao saber que elas recebem cinco reais por cliente e têm que deixar dois na casa. Então, elas ficam com três reais. Então, antes de julgar, procure saber. Porque não é fácil. Se você não quer ajudar, não atrapalhe. Nós ajudamos. Sempre que posso, mando a nossa ajuda, a nossa colaboração. Mas nós temos que fazer mais do que isso. Temos que conseguir tirá-las de lá, trazer para elas de volta, restaurar a dignidade, porque essa mulher já está sem dignidade, e o sustento. Só quando eu lia ali, naquelas letras, assim, tão tortas, de dela dizer, hoje eu posso dizer para o meu filho a minha profissão. Eu acho que foi a parte que mais me emocionou. Fiquei muito abalada com aquilo, porque, como ela, muitos. E hoje ela está lá, trabalhando, batalhando, dentro do que você permitiu a ela que ela apresentasse. Eu queria falar uma coisa para vocês. A Leninha falou para mim do curso, dentro da live. E eu usava o curso, gente, de capacitação. Aí teve a primeira formatura e eu não pude ir. Estou vendo as fotos da Leninha. Gente, isso é coisa de louco. Primeiro que é ali na barra, no... Como é o nome? Na Igreja Atitude, porque é o único que consegue acolher todo mundo. Gente, são duas mil pessoas. É uma coisa de louco. Tem uma foto que eu tenho dela, muito linda. Foi tirada de trás dela, assim, lá na frente do palco. E todos os formandos lá. Aquilo é inacreditável. E vou dizer mais ainda para você que está ouvindo a gente. Não apoiar esse projeto, não patrocinar esse projeto, é algo que você tem que pensar duas vezes. Porque ela está fazendo dois trabalhos. Ela está tirando essa pessoa de uma situação que ela pode, infelizmente, veredar para o lado, o único lado que lhe foi apresentado. Então, ela está dando dignidade e emprego a essa pessoa. E ela também está salvando você e seu ente querido. Porque se essa pessoa não aprende um emprego, se ela não tem um emprego, se ela não aprende uma profissão, se ela não vai trabalhar, só vai ficar livre para ela o outro lado. E essa pessoa pode ser a que vai te assaltar amanhã no sinal, no ônibus. E que você vai reagir, pode acontecer a parte trágica. Então, antes de só apontar o dedo, que isso é obrigação de A, de B ou de C, de governo tal, governo... Faça! Faça! Só tem uma pessoa que você tem que mostrar que está fazendo para mais ninguém. E ele está lá em cima e ele está vendo. O restante, se era obrigação de A ou B, eu acho que é uma coisa que você nunca se preocupou. Você fez o tempo todo. Você nunca se preocupou se era obrigação do governo estadual, federal ou municipal. Estou errada? Não. Quem quer, faz. Quem tem essa vontade no coração de ajudar, ela não vai esperar verba, não vai esperar quem queira. Ela vai fazer, porque você não precisa abraçar o mundo. Mas, se você já começar a fazer diferença na vida de quem está do teu lado, de quem passa por você, já é o começo. E eu quero aproveitar para te falar que você foi convidada para ir na última formatura, porque você ia ser... A gente preparou uma surpresa para você. E eu vou te falar da importância desse movimento que você faz, onde você reúne pessoas diferentes, no mesmo âmbito. A gente, hoje, Luzia, recebe no projeto muitos travestis. E eu vou te falar o que aconteceu com um que me procurou, que foi na formatura. Acho que você estava saindo de um momento de saúde e tal. E, nessa formatura, ele ia estar lá para poder entregar para você essa plaquinha de honra, o mérito que o projeto dá. Porque ele falou assim, eu vi você numa live com a Luzia Lacerda, que eu acompanho. E, quando ela falou do teu projeto, eu falei, nesse eu posso entrar, mesmo ela sendo protestante, evangélica, porque se a Luzia está junto com ela, é porque tem alguma coisa de bom nisso. E ele entrou. A gente, hoje, recebe no projeto muitos travestis. A gente respeita ali o nome social que ele traz. Eles têm um projeto inteiro, tem um padrão, e eles entram dentro daquele padrão. Mas me chamou a atenção ver como que essa interação que é feita de religião, dessa corrente que você faz, quebrando essas barreiras, é importante. Porque, hoje, muitas pessoas que conhecem você, conhecem o projeto, sabem que ele está espalhado em tantos lugares, e é onde a pessoa está, a pessoa procura para fazer. E a gente tem pessoas de todos os lugares fazendo. Olha, eu fico muito feliz com isso. E, já que você me segue, Deus sabe de tudo. Nesse dia, realmente, eu estava na Casa de Saúde São Luís, São José. E deve ter sido por isso que Deus me levou para lá, porque eu tenho pavor do muito obrigado. Eu tenho pavor de homenagem. Eu tenho pavor de muito obrigado, porque a mim ninguém tem que agradecer nada. Porque eu acho que tem que agradecer sempre a Deus. Eu penso assim. E estou feliz que você tenha conseguido. E, apesar de a gente estar em cima do nosso finalzinho de programa, eu queria dizer a vocês que a gente está batalhando muito, eu e a Nini, e o que impediu até agora ainda é o local onde essas pessoas vão poder ficar. E nós vamos montar um curso de capacitação para moradores de situação de rua. Eu acho que está na hora de parar de dar o peixe. Temos que dar a vara. E eles também querem isso. Eles querem o resgate da dignidade. Então, você hoje falou como começou o curso. Quando eu vinha para cá, eu pensei em falar isso. Eu acho que a gente pode começar com um número pequeno, até 10 pessoas. Deu certo? Vamos passar para 20, para 30, até que consigamos chamar a atenção das pessoas que é importante esse curso de capacitação. É importante que ele seja patrocinado, porque essa pessoa que você está tirando da rua é aquela que não vai te agredir amanhã. Então, você acha que não tem nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. Então, não basta somente dizer Ah, mas está na rua. É obrigação de fulano. É nossa. Deus não nos mandou aqui a passeio. Todos nós temos uma função. Independente da religião, como a Neni diz. Eu lido com tantas. Mas em todas elas, gente. Todas elas. O núcleo de todas elas é ama a teu próximo como a si mesmo. Esse é o núcleo. E se você não amar o teu próximo, você pode fazer o que quiser, que você não vai conseguir nada. Não adianta ficar andando, rezando. Ah, eu estou rezando. Mentira. Ih, ele nem está te ouvindo. Porque ele queria que você ajudasse alguém. E não é só em cursos, não, gente. Vai num asilo, vai num orfanato, lê para uma pessoa, saber se ela está bem. Se você tem conhecimento de um amigo que não está bem, liga para ele. Fala com ele. Antes que ele cometa o suicídio, já que a taxa de suicídio aumentou tanto aqui no Brasil. Então, você tem várias formas de ajudar. E é o que a gente fala na nossa live. É o que a gente fala no nosso trabalho. Leny, eu queria te agradecer muito por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de te receber porque eu sou uma fã número um do seu trabalho. E, realmente, aonde eu vou, eu falo do seu trabalho. Porque é um trabalho importante e eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer e nós vamos conseguir levar ele para frente. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso pessoal. acho que a gente precisa entender por que esse é o primeiro mandamento. Ele é o primeiro porque ele é o mais difícil de ser cumprido, que é amar a Deus acima de todas as coisas e é o nosso próximo como a nós mesmos. Quando a gente conseguir olhar para o próximo e nos colocar no lugar dele, nos ver nele, isso vai mudar. Então, não basta só falar desse mandamento, mas a gente precisa entender por que ele foi o primeiro. Porque ele é o mais difícil de ser cumprido, mas a gente consegue vencer essas barreiras e cumprir de verdade. E pode acreditar no que eu estou falando. Quando você pensa em ser algo para alguém, antes de ter a prosperidade, ela corre atrás de você. Você não precisa ficar desesperado correndo atrás da prosperidade. Ela corre atrás de você. Porque nove anos de projeto, como que a gente consegue se sustentar daquela forma. Doze anos de ex-religião. Exatamente. Nem eu sei como é que nós chegamos aqui. Porque é um propósito. É um propósito. E eu agradeço a Deus por você existir. Obrigada. Você também. E agradeço a vocês que ficaram conosco até agora. e se vocês puderem, por favor, entre nas minhas redes sociais que vocês vão encontrar o endereço da Lenir ou procure arroba Lenir Ferreira. Está certo? É Lenir Ferreira e o projeto é capacitação, só vou botar, capacitação Lenir da África. Então, capacitação Lenir da África. Ajude. Você vai estar ajudando a você mesmo. E vamos ficando por aqui e até a próxima, aqui, na TV Alerj, no canal do povo. Tchau, 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 tchau.